Música Olá, até 14 de junho ocorre em todo o país a 11ª edição do feirão Caixa da Casa Própria. Este ano o foco é o financiamento de habitações populares do programa Minha Casa Minha Vida, além de operações com recursos do FGTS. Para falar sobre o assunto, convidamos Teutônio Rezende, ele é diretor de Habitação da Caixa. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, nós agradecemos a oportunidade de falar de um tema tão importante como esse. Bom, o feirão foi estendido para mais uma cidade, então é mais uma oportunidade de realizar o sonho da casa própria. Isso, nós sempre vínhamos trabalhando com 13 grandes centros e este ano ampliamos também para a cidade de Goiânia. Bom, agora para quem está pensando em adquirir um imóvel próprio, quais são as orientações? Enfim, é preciso fazer uma pesquisa antes ou é só chegar ao feirão e já é possível fechar negócio? Bom, se a pessoa tiver condições de dar uma olhada antes no mercado, até para ele poder comparar com o que vai ser ofertado no feirão, é uma boa ideia, mas com certeza, mesmo se ele não tiver condições de fazer essa pesquisa antecipada, o feirão vai oferecer para ele um vasto exemplar de imóveis que ele pode procurar até encontrar aquele que seja mais adequado ao que ele, de fato, está procurando. E quantas pessoas estão sendo esperadas? Qual a expectativa? No ano passado, nós trabalhamos, tivemos 435 mil visitantes, fizemos 91 mil contratos e algo em torno de 16 bilhões em termos de negócio. Para esse ano, a nossa expectativa é ter um número parecido com isso. Em relação ao fechamento de negócio, então, deve ficar mais ou menos a mesma coisa? Sim, acreditamos que deve girar entre 12 a 16 bilhões de reais. E para organizar um evento como esse, vocês contam com parceiros, enfim, como é que é a organização? É, esse evento envolve os grandes parceiros que nós temos, ou seja, as construtoras, os correspondentes imobiliários, as imobiliárias, enfim, nós estamos, nesse ano devemos ter alguma coisa, em torno de 1.500 parceiros atuando em todos os feirões. E vocês, quanto tempo é necessário para se organizar um evento como esse? Nós terminamos um feirão e já começamos a preparar o outro, ou seja, buscamos os aluguéis, os locais, que são sempre locais bastante disputados, né? Então, ao longo do ano, a gente está sempre pensando em alguma coisa já para, na época do feirão, dar tudo certo. Bom, em relação ao fechamento de contratos, o que é mais comum em relação aos financiamentos da caixa? São imóveis usados, imóveis na planta? Como é que é essa procura? Como é que é essa demanda? Nós temos um bastante diversificado, ou seja, normalmente os imóveis usados representam em torno de 40% a 50% do volume de negócios e os imóveis na planta, o restante. Esse ano a gente acredita que, no caso, os imóveis novos devem predominar, principalmente, porque o nosso foco esse ano é o Minha Casa Minha Vida. Então, ele deve, acreditamos que em torno de 70% dos negócios deve girar nos imóveis do Minha Casa Minha Vida. Agora, houve mudança na questão dos imóveis usados, né? A entrada agora é maior, não é isso? Por isso que nós estamos imaginando que o usado tenha uma participação menor esse ano, muito embora tenha que ficar bastante claro, ou seja, para imóveis de até 190 mil reais e desde que a pessoa ganhe até 5.400 reais, ele pode financiar até 90%. Então, ou seja, aquela redução para 50% são só para imóveis acima de 190 mil reais ou para pessoas que ganham mais do que 5.400. Agora, por que a Caixa resolveu promover essa mudança? Primeiro, o que nós queremos, a nossa prioridade sempre foi, muito embora a gente atenda a todos os segmentos, a nossa prioridade é a habitação social. E no caso, não é segredo para ninguém que está tendo uma certa dificuldade de recurso da poupança. A gente tem administrado, não suspendemos o financiamento, continua num ritmo quase que normal, mas nós estamos focando mais no fundo de garantia e na habitação social, que é onde nós temos a prioridade do déficit habitacional e também onde não há nenhuma restrição de recurso. É importante dizer, ou seja, nós no recurso da poupança continuamos financiando bastante, só que a gente está focando no fundo de garantia. Quem é que pode financiar pela Caixa? Qualquer pessoa, desde que ela tenha capacidade de pagamento e não tenha restrição cadastral, nós sempre temos um produto para atendê-la, tanto da baixa renda, baixíssima renda ou alta renda. Só que no feirão agora, é importante dizer que nós estaremos atendendo a todos, mas nossa prioridade é a média e baixa renda. E não precisa ser correntista da Caixa, não? Não, nós trabalhamos sempre com financiamento diferenciado, ou seja, se a pessoa é nosso cliente ou passa a ser nosso cliente, ele tem alguma vantagem em relação a isso, mas se ele quiser nem ter conta na Caixa, isso não faz nenhuma diferença para ele obter o financiamento. Agora, quais são as condições oferecidas pela Caixa? No caso do Minha Casa Minha Vida, que é o nosso foco principal, nós temos taxa de juros que vai desde 4,5 até 8,16, de acordo com a variação da renda das famílias, e o prazo de 30 anos, e podendo financiar entre 80% a 90% do valor do imóvel. Na habitação de mercado, que não é a prioridade desse ano, mas também tem imóveis para esse segmento, é importante dizer que tem imóveis sim, e não haverá restrição a esses casos, ele não tem limite de renda, o valor do imóvel também não tem nenhum limite, e a taxa de juros é variável, que vai desde 8,9% até em torno de 11%. E lembrando que é possível utilizar o FGTS, né? Desde que o imóvel tenha o valor máximo de R$ 750 mil, ou R$ 650 mil de acordo com a região, e a pessoa tendência é mais requerido, principalmente não tendo outro imóvel no município, não tendo outro financiamento, ele pode usar o fundo de garantia para pagar parte do valor da compra e venda, ou depois amortizar a dívida, ou ainda pagar parte das prestações. Bom, foco, programa Minha Casa Minha Vida. Vamos relembrar, né? Como é que funciona esse programa, quem que é o público-alvo, enfim, quais são os detalhes? É, o programa Minha Casa Minha Vida, o público-alvo dele são pessoas que ganham até R$ 5 mil, né? E que o valor do imóvel, que é variável de acordo com a região, entre R$ 80 mil até R$ 190 mil. No caso da Goiânia, Salvador e Belo Horizonte, o valor do imóvel gira em torno de R$ 190 mil o teto. E dá para fazer um balanço do programa Minha Casa Minha Vida? Enfim, o saldo é positivo? Nós fechamos, no ano passado, a meta do programa Minha Casa Minha Vida, até 31 de dezembro de 2014, era fazer 3 milhões e 750 mil unidades. Esses 3 milhões e 750 mil foram atingidos em novembro, tá? E hoje nós estamos quase chegando a 4 milhões de unidades, dos quais em torno de 2 milhões e 200 já foram concluídos e entregues às famílias. Sem dúvida, é o maior programa da história do Brasil em termos da editação social. Em relação ao impacto para a economia, enfim, atinge várias frentes, né? Resolve um pouco o problema da moradia, também impacta na indústria da construção civil, gera emprego. Lá em sua origem, e que foi mantido ao longo do tempo, Minha Casa Minha Vida, ele foi feito com dois focos principais. Um econômico, que era para mitigar o risco da crise econômica global, que começou em 2008, que era incentivar a indústria da construção civil e, consequentemente, gerar emprego e renda. E outro foco social, que é atingir aonde está o 90% do débito habitacional, que são famílias com até 5 salários mínimos. Então, o programa atingiu perfeitamente, ou seja, foram colocados aí mais de 250 bilhões de reais na economia, que diretamente fortaleceu a construção civil e também os correlatos à indústria de material de construção, enfim, e também o foco principal social, que foi atender um volume de famílias que, em condições normais, não teria acesso ao financiamento. Agora, vale reforçar que esse imóvel do Minha Casa Minha Vida não pode ser vendido, né? Não, na verdade, o que não pode ser vendido, é importante deixar isso bem claro, o que não pode ser vendido é aquele segmento que nós chamamos do faixa 1, que são famílias com renda até 1.600 reais e que tem todo o recurso subsidiário. Ele paga apenas uma pequena fração do imóvel, ou seja, normalmente ele tem 95% de subsídio. Então, essas famílias ele não pode vender salvo se ele pagar integralmente o valor do imóvel. Ou seja, nós temos casos, por exemplo, de um imóvel em São Paulo que pode custar 96 mil reais e, dependendo da renda da família, ele vai pagar ao longo de 10 anos apenas 3 mil reais. ele pode vender, desde que ele pague integralmente os 96 mil reais que ele teve de subsídio. Agora, na faixa 2 e faixa 3, aí não há, mesmo tendo subsídio, é mais condições de mercado, aí não há impedimento para que ele venda o imóvel. E no caso da faixa 1, isso vai estar disponível no Feirão da Caixa? O faixa 1, não. O faixa 1, ele não é vendido no mercado. Então, as famílias são selecionadas pelo Poder Público e entregues de acordo com a seleção. O que nós vamos ter no Feirão é o faixa 2 e o faixa 3. Bom, quais são os cuidados que a pessoa deve ter na hora de fechar um negócio? Eu recomendo sempre, nunca adiantar pagamentos para o vendedor sem antes ter fechado o negócio com a caixa. Ou seja, a primeira coisa, eu diria aqui, primeiro, pesquise ao máximo, não feche o negócio no primeiro balcão que procurar. Nós temos hoje uma grande oferta de imóveis, então, você tem consultor dando desconto e tal. Então, é fundamental que a pessoa, mesmo que ele se encante com o primeiro imóvel que ele vê, procure outro balcão, negocie preço, pechinche, é um bom momento para comprar. E não faça pagamento antes de ter o crédito aprovado na caixa, para depois ele não ter dificuldade para fechar esse negócio. E também é bom conhecer a construtora, verificar se é uma construtora segura, confiável. Se bem que, no caso, quem está no Feirão, ele já passou por um crivo da caixa. Mas, quando você está no mercado normal, é fundamental conhecer a qualidade, a responsabilidade de quem está vendendo o imóvel. Tem que ficar de olho também no comprometimento da renda, né? É, a pessoa, eu recomendo, muito embora possa se comprometer até 30% da renda, o ideal é que a pessoa não comprometa mais do que 25%. Ou seja, mesmo que talvez você compre um imóvel um pouquinho aquém da sua expectativa, é melhor comprar um imóvel que não vá de dificuldade para pagar depois. Então, eu recomendo não comprometer mais do que 25% da renda. Ou seja, planejar, se organizar, pechinchar, tudo isso está valendo, né? É, a compra do imóvel, ou seja, ninguém compra o imóvel como você compra o eletrodoméstico. Você compra o imóvel para viver nele uma boa parte da sua vida. A longo prazo, né? Isso, então, é da mesma maneira que você, então, deve ter um pouco mais de cuidado, verificar a questão de localização, se o imóvel está de acordo com o que ele está procurando e também estar atento a essa questão. É hora de negociar preço. E o que é necessário fazer para fechar negócio no próprio feirão? Que documentos a pessoa tem que ter em mãos? É, ao longo do tempo, o crédito imobiliário foi extremamente simplificado. Então, hoje, para uma pessoa fechar um negócio no nosso feirão, basta, basicamente, que ele leve comprovante de renda e documentos pessoais. Então, isso é o fundamental, para que ele tenha, possa fazer análise de crédito da caixa lá no próprio local e sair de lá já com crédito aprovado. Bom, o feirão já ocorre há várias edições, né? É uma iniciativa, enfim, é uma ação que é permanente? O feirão, eu costumo dizer que ele já entrou no calendário brasileiro quase que igual ao carnaval. Então, todo ano, as pessoas já ficam esperando pelo feirão da casa própria. Que sempre movimenta aí milhares de pessoas. Então, ele vai ocorrer esse ano e, com certeza, o ano que vem, nós estaremos aqui com você de novo, falando, comentando o sucesso desse ano e já programando o próximo. Tá certo, então. Muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigada pela presença e sucesso aí no feirão. Então, nós é que agradecemos mais uma vez pela oportunidade que vocês nos dão para vir falar desse tema aqui. Tá certo. Bem, outras informações, então, em www.caixa.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.